Lúcio e o Túlio, agora o bicho tem que andar, eu quero ver Flavinha, agora vamos chegando Aí vem Lauro Bittencourt, agora vem trazendo a Brasina, vem ajeitando o tio Lauro Eu quero ver agora, ele vem firme no compasso, o homem conhece, o homem sabe Eu quero ver o Tiles Mar agora, vamos Tiles Mar, aí ajeitando, aí ajeitando o Bittencourt Agora vem firme, agora vai botar o laço, eu conheço ele, vai botar o laço, mandar da corda Eu conheço, eu conheço, eu avisei, é boa do Bittencourt, é branca, é branca do Flávio Eu quero ver o Tiles Mar agora, passou o Tiles, a do Tiles agora é branca, é branca armada do Tiles Mar Vem Lúcio, ajeitou o Lúcio, botou, eu quero ver então, agora vamos Adroaldo Eu quero ver o Tio Adroaldo, é boa armada, é boa também, vem o Adroaldo, vem o Elisandro Eu quero ver o Elisandro agora, branca é do primeiro, eu trabalho o Juarez Aí vem caprichando o garotinho, é uma volta, é uma volta na força, na quarta força Aí vem Vicente, vem Gustavo, começa a definir o Rodentan Nacional do Minuano Aqui é show, aqui é show, é branca, é branca armada do menino, eu quero ver o Gustavo Vem Luiz agora, Ronda Crioula, a planilha 8, ajeitou na vaquinha, a fumaça é uma armada Fechou três laços, eu quero ver agora, vem Helio, vem Hildo, vem Helio, vem Hildo Agora botou de laço, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Tem que ser rato armada, tem que ser rato armada garoto, é boa e branca, é boa e branca Eu trabalho agora, vem Hildo, vem Eric, eu quero ver o Eric agora, botou de laço o menino Armada lá, entrou, cerrou, batida, 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 batida Eu quero ver o Eric, é barbaridade, você que tá no parque, vem pra que bancada? Opa, é boa lá em cima, eu quero ver o Eric agora, vem João Vitor Ajeitou o menino, é bormada, eu quero ver o João agora, cadê Nildo, vamos Nildo Eu quero ver o Nildo, agora vem trazendo a coxilha de Ronda Opa, rapaz, o Biteca me disse, Neko, eu não erro Opa, e não errou mesmo É bormada, aqui é branca, aqui é branca, tem uma paleta do capitão Eu tô trabalhando agora, vem Clemente, vem Graciano Eu quero ver agora, é boa, é bormada Se prepara, terceira força, ajeitando o menino E a nossa senhora, é companhia do rodeio, é um pataço de som É bormada, eu quero ver Jorge agora, cadê Luciano Eu quero ver Luciano agora, botou de laço Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Arquibancada vai ficando repleta Eu quero ver rock, é o bicho pegando É o bicho pegando, alô meu irmão Alô, você ligado comigo No Brasil inteiro, é a TV tradição e aqui vai pegando E a definição da quarta força, botou de laço É mais uma, é mais uma Eu quero ver agora, botou mais uma, três, boa Eu quero ver Luizinho, agora vem chegando Luizinho Vai embora, vai embora garoto Vai embora menino, aí vem ajeitando agora É pra volta cheia, é pra cheia Rodrigo Eu quero ver Dirceu Ferrari, agora vem Dirceuzinho Aí manda minha, nossa meu parceiro Minha, nossa meu parceiro Eu quero ver então agora, aí vem o capitão Cadê o Jair, cadê o Dali, quero ver Dali Vamos Dali, tem que serrar, tem capucho, tem capucho Tem capucho, tem que serrar lá em cima Aqui vem trabalhando, é boa lá em cima É boa lá em cima, é boa lá em cima, é boa também É boa também, é boa lá em cima, é boa também Agora nós vamos levando a quarta força É primeiro, segundo e terceiro Eu quero ver agora, é boa, 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 boa Eu quero ver Paulinho Estival, é sadinho Pô, só bom Aí vem ele, aí vem ele, vamos trabalhando agora A 23, a 23 agora botou na marca É boa armada É volta cheia do sentinela É cheia do sentinela Aí vamos trabalhando agora, garoto Aí vamos pegando o Homero Alô Homero, alô Thalisson Ribeiro Tá ligado comigo na TV, tradição Capricha Thalisson, eu quero ver Éber, Machado Opa, Luísio A Paulinho Sérgio É branca armada do primeiro, o capitão passou Aí ajeitando Opa, rapaz Eu quero ver agora É mais uma branca aqui, deu boa E aí vem passando Opa, que é boa também É boa também Agora pra fechar, pra fechar, pra fechar É boa, fechou, três laços Vem Antônio Aí vem chegando o Antônio, mas nada corta Opa, rapaz A planilha de número 24 É branca do capitão Vem Paulo, vem Alberi Vem Paulo e vem Alberi Opa, rapaz Opa, rapaz Agora Aí vem chegando Aí vem chegando agora Mandada, jogada, botada Opa, tô aguardando Tô aguardando a caixa d'água lá em cima Tá botando água forte Tem que fechar Aí vem Ranieri É boa, amado, Ranieri Eu quero ver Laureci, Altamira e Gabriel Vamos embora Vamos embora Tem lugar na arquibancada Pegue seu lugar Que hoje as emoções são bastante É branca É branca armada Aí vai trabalhando É um minuano É a 22ª edição Minha nossa é branca É branca armada É branca armada Minha é o Deus Meu Deus do céu Opa, rapaz Ali vai levando Aí vai levando É branca É branca armada E é boa armada Eu trabalho agora Moisés Cadê Gentil, Carloto Eu quero ver Gentil Vem Gentil E a vez agora do Neri Pereira Aí vem querência do Tupi A 32, a 42, a 43 Aqui tem que serrar Tem que serrar Tem que serrar Bandeira lá em cima Bandeira na armada Do capitão Bandeira A do capitão É boa do primeiro É boa do É branca do segundo É boa do terceiro Eu quero ver Neri Eu quero ver Neri Agora Eu quero ver Tio Neri Boteu na marca Na vaquinha Oscar Que gadaço É branca É branca armada Eu quero ver Juliano Cadê Joel Se vem Alcionei Eu quero ver Alcionei Agora botou de laço Mais uma, mais uma, mais uma Meu Deus do céu É um show a parte O Minuano É um show a parte O Minuano é boa É boa primeiro Olha meus amigos Vocês que estão na arquibancada Eu não quero nem saber Quem pintou a cebra Eu quero saber Quem tem o resto da tinta Eu quero ver agora Desse o mar Aí vem Desse o mar Agora vem ele Aí vem trabalhando Menino é branca É branca armada do menino Aí vem trabalhando Agora vem Fabrício Santos Eu quero ver Fabrício É boa armada Alô Nessi Alô Cicrete Eu quero ver agora É branca armada também Você que é do Cicrete Meu abraço Vem ser dono Vem pro Cicrete Eu quero ver agora É boa É boa do Fabrício Certo? Aí vem o Orcidius Vem ajeitando o Orcidius Agora botou de laço o menino Botou de laço o garotinho É boa, boa É boa, boa Ele vai tentindo Ele vai tentindo Ele vai tentindo Ele vai tentindo Aí vem trabalho É boa É boa também É boa também Lá deu boa Lá deu boa Eu quero ver então Agora passou mais uma Mais uma rodada cheia Rodada cheia Professor Aqui Aqui é boa também Vai embora Oi Aqui é branca É branca armada Vem o Tomás Segura o bret Depois dessa equipe Aí vem o Tomás Segura o bret Ele só um pouquinho Búzico ali embaixo Aqui é boa Aqui é boa Armando Aí trabalhou o motor de laço Aqui é branca Opa Estão ligados É branca do primeiro É branca do primeiro É boa do segundo Eu trabalho agora a Marlo A Marlo Lá é só quatro armadas Lá é só quatro armadas O Marlo é o Pinto É do terceiro Saltou uma aspa Eu quero ver o Marlo Vem o Leonel Aí vem o Marlo Eu quero ver o Leonel Agora vem o Lindomar Vai embora A gurizada está ligada São homens que conhecem São laçadores É branca É branca armada Vem o Leonel Vem o Lindomar Agora vem o Luiz Maciel A 56, 58, 64, 73 Vai embora Quem não comprou ainda O docinho lá do Candão Tem que comprar Ali é branca Ali é branca Tem uma paleta Eu quero ver agora A Pó fala Estou te ouvindo Deixar os coletes aqui no portão Deixar os coletes no portão Aqui embaixo Deixar os coletes no portão Aqui embaixo Aí vem trabalhando É boa É boa armada do Capitão Passou a 56 querência Eu quero ver o Leonel Agora cadê o Silo Cadê o Silo É bom armado Menino que gadaço Vem Silo Vem Eder Eu quero ver o Eder agora Ô barbaridade É domingo É dia de final É domingo É dia de final Agora é bom armado Eu quero ver o Eder agora Cadê o Décio Eu quero ver o Décio Agora botou de laço Menino mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Armada Fecho Quatro Laço Vai vem É branca É branca Olha o que tu fez Décio Eu quero ver o Celso Agora cadê o Celso Ajeitando Ajeitando Menino O Tu e eu Levantou a madeira Tribula É bom armada É branca Eu quero ver Paulo Agora vem Rafael Forquim Vamos Claudio Eu quero ver Claudinho Eu vou até chamando Claudio Vimora É bom armada É bom armada Menino Arteiro Marca Valeu Fecho Três laço Eu quero ver Agora Claudio Aí vem chegando A barbaridade Fazenda Todos os santos É bom armada É bom armada O Capitão Ajeito Com todas E boa É boa também Eu quero ver Eu quero ver Aqui é branca Aí vem Vem o Olívio Eu quero ver O Olívio Agora vamos João Alote O Olívio Alote O Olívio Um abraço Aí vem Trabalho Da Borgonda É Bernardo Menino Ajeitou Também Botou Quatro Eu quero ver João Arcadinho Gilberto Com quatro Tem um monte Mas tem que ter cinco Eu quero ver Agora é boa Aqui vai dar cinco Eu quero ver Gilberto Valente Vai Evandro Eu quero ver O Conteirato Eu quero ver O Conteirato Agora vai Trabalho Eu tô te ouvindo Vou falar Um Alpinto Um Que Olha a frente Olha a frente Aqui vem trabalhando Aqui é bom Terceira Do segundo A do segundo Tem duas Aqui é boa Também Aqui vem trabalhando É boa Também Eu quero ver o Valvara Aí vem trabalhando Valvara Agora botou Jundada Cheia Cheia Não A Branca Do Gindo É Branca Do Gindo Aqui é boa Aqui é boa Aqui é boa A do Gindo É boa É Branca 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 Menino Eu quero ver O Leja Tem Rafa Eu quero ver Rafael Alô Você Alô Delta Sul Uma roda Uma rede Delojas Dedicada A você Alô Rodrigão Aí vem Trabalho Agora Faz A conta Tric Eu quero Ver É Dragão Capitão Vem Dora Eu quero Ver Silvesca De Pão Cadê João João Silveira Nem o Pelo Porto É o Jari Grande É por A Firsteiro É o O que leva no sol? O que leva no coração? O que leva no coração? O que leva no coração? É o que leva aqui, a gente leva! Quando não levantar, eu não me devo. A mão lá atrás lá no Cavera! Sabe o que leva? Aquele braço, o ca dou dinheiro! A gente vai usar pra lá! É o Camaro em Santa Cruz! Ele vai usar pra cá! É o Camaro em Santa Cruz 17 é 21, de banho! É todo mundo convidado pro camaro! É o Camaro não, é o Camaro não, é o Camaro não. Só que agora na chão que a guitarra tá pra gente vai ficar com um campeão, Ele não veio de manhã, já gastou no ano, mano. Eu quero ver agora, cadê o Maurício, é o Maurício, eu quero ver, Bibiano, Sardim, é Taunas, D35, é Taunas, D35, eu quero ver agora, aí vem o Maurício, vamos o Bibiano, é Jean Carlos, eu tô chamando o Gergardo, vem cuidando a caixa, vem embora, aí vem correndo a portinha, aí vem trazendo o Maurício, vem ajeitando o Maurício, vamos o Jean, cadê o Bernardo, cadê o Viore, eu quero ver, vamos o Viore, última chamada pra ti, ajeitou a Branca, é Branca, nada, é boa do Capitão, é boa do Capitão, vem o Bernardo, cadê o Pablo, cadê o Arley, eu quero ver, ti, o Marley, agora ajeitou, é Branca, é Branca, nada, é Branca, nada, vem pra ver, agora, não passando, não tá sendo organizada, aí botou de laço, isso, tu é campeão, vai contra o lado, aí botou também, jeitou, é boa também, vai chegar, aí o Marley, agora vem o Marley, eu quero ver, agora é contra o homem, bateu na marca, fechou o patrolaço, eu quero ver, aí vem trabalhando, ô tio Adão, tio Abilho, tem que serra, tio Abilho, tem que serra, tio Abilho, tem que serra, tio Abilho, agora tem que serra, bateu na marca, do Abilho, é bom, vem junto, vem na arte, eu quero ver, agora é Branca, é Branca, é Branca, é Branca, é Branca, eles tão se abalando, a Leandro Merzogis vai pegando, se não tem coragem, meu irmão, passa ali na saúde, toma um remédio e vem, mas vem, eu quero ver, aí vem, vem, eu quero ver agora, aí vem trabalhando, aí vem o Marley, é Santo Antônio do Igualha Sá, E a Santa Contceedes para o Marley, é bom, eu não vou deixar tudo, o Marley Vadu, meu irmão, vamos ver, fateu no Fabiano, vamos ver, F我觉得 é diferente, eu me imoro, eu não me imoro, aqui, tudo é diferente, aqui tudo é diferente, Alô, o Césizinho Vermelho, opa, aqui tem sobre aspa, a Lenny tem sobre aspa, e aqui bem trabalhando, aqui também, tem que serra as duas, a do Fermeiro, meu irmão, atenção de baixo, tem que serra as duas, E a segunda, aqui é branca, é branca, é branca, e aqui é branca, certo, é boa, tá rodada cheia do Santo Antônio, então, rodada cheia do Santo Antônio, aqui vem trabalhar sobre aspas, aqui tem que ser, aí tá cerrado, aí vem chegando, aí vem chegando, aí vem chegando, é muito boa, é muito boa, vem Gabriel, eu vejo o Moro, eu quero ver o Jomarro, Alon Serginho, Alon, Patina tá ligado comigo, o Embreda, vem aqui a Cristina, a frente, Opa, que é boa, é boa, não passei, aí vem agora o Capitão Branca, eu tô trabalhando, cuidado, 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 tá rambixado, tá rambixado, eu quero ver agora, aqui já é branca, eu quero ver lá em cima, tem que limpar, lá em cima tem que limpar, aqui vem o Aleiro, Alon, Caio Bater, ajeitando o Caio Bater, agora é branca, lá em cima também vem o Ado, eu quero ver o Edder Ramos, vamos chegar, nós chegamos, agora vamos chegar, aí vem ajeitando, vai, tá rodando, oito, nove, dez, abriu, É uma baita festa, aí vem chegando, é o Kakao Tava Mora Branca, é branca amada, é todo mundo convidado pro tarmão, vai ser uma baita festa, é São Gabriel, alô galera, meu amigo Sintal, alô, alô Sintal, alô Sintal, alô Sintal, a verdadeira reprodução, não só nos anos e pra fora, é que o meu amigo Sintal tem dois legrão por ano, em São Gabriel, eu tô no bato grosso, eu quero ver o barulho agora, vem no mar, eu quero ver o mar agora, botou, 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 garoto, óh, barbaridade, que que houve? Tu já tá lá, tu já tá lá, agora vem passando aqui Aí vem trabalhando, menino, vem ajeitando Aí, rapaz, rapaz, é bom Alguém saiu errado aí Totalmente errado A 129 não apareceu Aqui, é Aqui o Rubiano conheceu, esse é o Amigo A 129 não veio Aí vem trabalhando, se veio, faltam dois Aí vem trabalhando Felipe, aí vem o Alex Esse é o Felipe, esse é o Felipe Certo, vai me avisar antes Aí vem chegando, aí vem, tem que serra, tem que serra Tem que serra, tem que serra Aqui tem que serra também, é boa É boa, é boa, aí vem o Almerim Aqui branca do Almerim Eu quero ver Alex, eu quero ver o Alex A 139, a 140, a 141, a 145, a 158 Não, a humanidade É balada, fecha o prato nosso Eu quero ver agora, aí é branca Aí é branca do capitão Eu quero ver o Adalma, vem o João Floriano Eu quero ver o José, ela vem chegando Nossa, o que que tu fez, Adão? Eu quero ver agora Aí trabalha a menina, é branada É a quarta força É a quarta força que eu tô trabalhando É gente que se liga na gente Aí vem chegando Aí vem chegando Doutor Diário, vem chegando aqui na mercada Sentando, um abraço Eu quero ver agora Aí vem trabalhando o Manuel Crocete Aí vem o Manéco Aí vem o Manéco agora E a nossa, Manéco O que 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 tu fez, doutor? O que 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 tu fez? É branca? Eu quero ver o Danilo Aí vem trabalhando o Danilo Agora vem ajeitando A do Danilo foi solidário É branca também Aí vem Luísa também Fernão, vem Tiago Tem equipe fortíssima Aí vem trabalhando Que fumo, hein? Aí passou Aí já passou Aí passou Aí passou o Miquinho Passou também o Luís Eu quero ver o Tiaguinho Vem Tiago É formado É formado o menino É o menino Agora 141 A 141 marca Aí trabalhando o Garotinho E ajeitando o Castelo E tá fancado comigo O Bernardo também O Céutinho também É boa, boa Eu quero ver agora o Rafael Vem trabalhando o Rafa Vem ajeitando o menino Anta! Aqui é branca É branca lá do menino E vem Lucas Eu quero ver agora Outro branca Branca, branca, branca Vem Lucas Está aí Eu quero ver o Está aí Agora vamo embora Vamo embora, garoto Vamo embora, menino Porque aqui é branca Aqui é branca E eu quero ver o Lucas Está aí agora Aí vem trabalhando É branca também É branca também Agora vem ajeitando o menino Não andaram agora Com o garotinho Minha Nossa Senhora Rapaz É boa, boa É boa, boa É boa, boa E os alunos Está poupando a menina Conferindo as mensagens Eu quero ver agora Outro de laço É branca É branca, menino Eu quero ver agora Felipe Denardi Alô, Felipe Alô, Denardi É boa E fecha o patrolaço Eu quero ver Aí vem ele Aí vem o Denardi Aí vem trabalhando Denardi agora Aí vem ajeitando o merda Eu quero ver José Eu quero ver José Aí trabalhando o menino Você está focado comigo Opa Tem metade Dezenove Alô, cria Alô, cria Passando para o Tiago Iá Passando também Aí tem que me dar uma deda Tem que serrar Tem que serrar lá embaixo Eu quero ver agora Aqui é boa Aqui é boa E agora também É do Maison A do Merto É boa Rodada cheia É volta cheia É volta cheia Aí também Agora vem João A 164 É branca É branca a primeira Não fica com os cavalos Na frente da cama Na frente da cama da TV Tração Aí em cima É branca também Vem o Zeno Eu quero ver meus caras Ela vem chegando nos caras Opa Não vai alterar nada Professor Mas vem chegando Agora é só consigo Professor Eu quero ver agora Ela é boa Vem chegando Vem chegando Vem chegando É boa É boa É boa Fechou Três laços É branca É branca Aí vem a entrada Vem Alexandre É boa É boa É boa Vem Alexandre Agora vem Alexandre Eu quero ver o Biarque Eu quero ver o Biarque Agora vem Maurício É Maurício Agora o B9 É Maurício B9 Nossa senhora Rapaz É boa Eu quero ver Flaviano Eu quero ver Flaviano Trabalha Flaviano Ajeita É boa É Maurício Eu quero ver Flaviano Vem boa É boa É Maurício É branca É branca É do segundo Eu quero ver Joel Vem Joel Agora vem chegando Joel Vem chegando Tostada no acampamento Os nossos Está perdida É rapaz É burro Branca É boa E aí vem Joel É Maurício É Maurício É Maurício É Maurício Vem César Eu quero ver César Eu quero ver César Agora vou tomar Na turma Na turma É baile Eu quero ver César Vem Paulo Amo A malidade Quem tem 5 Fica pronto Que eu já vou fazer a disputa Ai é Paulinho Ai vem trabalhando Paulinho Agora é barba É boa É menino Ai vem Jamberson Vem Ronaldo Vem agora Vem trabalhando Ronaldo É boa É boa Menino Vem tal Demir Vem tal Demir É mais de 3 Ai vai É Ajeita o É Claude Agora é 5 Ajeita o Claude Cláudio Laço É 5 Laço É volta cheia Aí vem Marco É branca, é branca, é branca, é branca, é branca, vem Fernando, vem Fernando, eu quero vem Pedro Magalício, quer vem Pedro Guilherme, aí me agitado não tem mais chance. É boa, é bom nada, é bom nada, menino, é bom nada, garota, agora é bom, vem Almeida, vem Cristiano, vem mundo, eu quero ver o Felipe, eu quero não, vem morada, com quatro não tem mais chance, eu quero ver, agora já tem três de cinco, até mais de três, eu quero agora, bem ligado, meu, bem ligado parceiro, é branca, é branca, é branca, é branca, Oh, barbaridade, é barbaridade Alô, secretos, tem que ser nome pro secret Alô, Deltasul É uma rede de lojas dedicada a você Alô, meu amigo Rodrigão A Deltasul tá esperando você na sua loja É quatro laços, é quatro laços Eu quero levar o Balderes Aí vem chegando o Beto, eu quero ver A Gabela vem chegando Com cinco laços, volta pro Brecht Com cinco laços, volta Eu quero levar lá, aí trabalhando em negrinha nossa É um show, é um milano É diferente, meu amor Vai pra capivara Que aí vem bala Eu quero ver a bola, eu quero ver a bola Não aperta e vai boizinho, vai noizinho Vai noizinho, vai noizinho Eu vou dansear o pastelão Eu quero ver o canseado Eu quero ver o canseado Cuidado, você vai pra frente É formado, é formado, menino É branca, 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 branca Eu quero ver o Maurício real Aí vem o Maurício Ô real Ô real, o que tu fez, real Eu quero ver agora Eu atrapalhei, né? Eu atrapalhei Eu vou dar, viu? Eu quero ver agora o Julinho Eu quero ver o Julinho Vem, Julinho, vem, Julinho Alô, Julinho Alô, Julinho Tá aqui, vem, passa, demorado Eu quero ver o Julinho Cadê o Vianinho? Mandariz um placo assim Tô tenta aí, sem falta minha nossa Tô tenta aí, sem falta minha nossa É branca Ô barbaridade Eu não quero nem saber quem inventou o Pai Nosso É hora de rezar, gurizada Tem que rezar Eu quero ver agora Aí vem, mano, vem, Luiz Eu quero ver, Luizinho Agora tô lá pra seguir É bombada, é bombada É o patas do sol, é o companhia do meu bem É branca, é branca, é branca Aqui é boa, é balausca Aqui é boa também, vai embora, vai embora Eu quero ver agora A do primeiro é boa É bola do meu privilegiado Vai privilegiado, é o taruã Eu quero voltar cheia da Ana Ô César Aqui é branca também, que que houve Bruno? Eu quero ver agora, Leandro Eu tiro, eu tiro agora Eu quero ver o Dinara, é bom, fecho, três tá fora Bye bye, bye bye Quem não tem cinco, entrega o comete É boa, é boa, manda o tiro Eu quero ver Gabriel, cadê o Fernando? É o dos costelas, é o dos costelas É a legionária santa A barbada do sul Aí vem Emerson, aí vem Emerson Minha Nossa Senhora A fula chaturra, Gabriel, toca pra cima, Gabriel Tia giganta, Gabriel É bola daqui, é bola daqui É branca, lá do palinho, Fernando É aqui, maço de branca Eu quero ver Ronaldo, eu quero ver Ronaldo Ela vem vornal, vornal, vornal Ronaldo, tu joga muito no Corinthians Ronaldo Eu quero ver agora Aí vem ele, minha nossa É branca, os colete pegam ali Os colete tem que pegar ali Aqui é branca, aqui é branca também Vem pra ali, vem Daniel, vem Daniel Ajeitou o menino Ah, barbaridade Tem que ter alguém pra pegar os colete aqui no final Aí vem Daniel, vem João Vem Daniel, vem João É boa Quem tem cinco laços Voltava cá do bret Voltava cá do bret Aí ajeitou É boa também É boa também Vai vira, vai vira, vai vira São páginas viradas É pra cá É pra cá, lá do capitão Diego É o carregado Maurício E a chata é só E a chata é só Para a branca também Aí vem ele, aí vem Agora é branca, toca, toca Eira, eira, pega, pega Aqui o Zemo e Cavaldeiro Aí trabalhando É boa Anderson Walter Vamos ver aqui no lugar Chega essa branilha A 254 O lugar que a gente vai pegar Daqui a pouquinho Não tem lugar Hoje O espetáculo é diferente E aí vem É pra dar um passo A gente já se dedicava a você Eu quero agora O que é isso? Aí vem trabalhando Aí vem ajeitando Aí vem caprichando O primeiro passou O primeiro passou E o segundo O segundo E trabalhando É boa também É boa também Eu quero ver o pão Já vem gerindo o pão Minha nossa Leonardo e merga Moura É na tua mão É na tua mão Branca Mas passou Rapaz Normalidade E o carregado Vem com sai Aí vem ele Aí vem o Chiro Na Zambuja Aí vem a cena Ela criou Na Internacional É o Demagé E no final de semana Que vem a gente vai estar lá Aí vem ele Aí vem a minha Nossa O que que tu fez Chiro Ursa E tu botou fora Eu quero ver o Vitor Cadê o Vitor? Eu quero ver o Vitor agora E o Vitor Aí trabalhando É prêmio pra primeiro Segundo e terceiro É prêmio pra primeiro Segundo e terceiro O terceiro É quinhentos O signo é meu Primeiro é mil e quinhentos É branca É branca Aí vem o Arthur Vai fechando Vai fechando Vai fechando Minha nossa Você ligado comigo Vamos Dirceu Eu quero ver Dirceu Jair Andar e Paulo Está de nosso bom Aí vem trabalhando agora Garoto Aí vem trabalhando Dirceu Aí vem ajeitando Dirceu Agora eu quero ver Jair Eu quero ver Jair Ajeita menino Ajeita garotinha Agora botou Dirceu Menino é branca É branca armando Eu quero ver agora Jair Olha a raia Olha a raia Vai vem treinando Jair Agora ajeitou Jair Botou o nosso Aguarde e espereiro Armando menino Armando garoto É borrada Eu quero ver Dar e vem Paulo Eu quero ver Paulo E agora é branca É branca armada Aí vem Paulo Aí vem chegando ao meio Ajeita o pão linha branca Minha nossa É o Sati Aí trabalhando Sati agora Armando Sati na Brasília Armando Sati na Brasília Agora cortei É branca também Fechou o laço só Eu estou agora na 115 Na 115 Aqui vem trabalhando Aqui vem ajeitando Esse mergulzinho Esse que passa É o baiá É borrada do baiá Não vem Jesus Aqui vem Jesus É boa É boa do Jesus É branca do terceiro Ela vem meio Ela vem meio É boa É borrada Aí vem Paulinho Aí vem Paulinho Aí botou Paulinho Aí do Paulinho Quatro laço Fechou a 115 Eu vou a 158 Eu vou a 158 A 150 Agora Felipe Felipe Cláudio Erto e José Vamos chegando Aí trabalhando Aqui vem trabalhando Agora É pior É borrada É borrada É borrada Vem grande O garoto Eu quero ver o Berto Eu quero ver ela Puxou pelo pai Puxou pelo pai Eu quero ver ela Põe a cria Toca a cria Tia giganta Cria Chega na vaca Agora cuidado Olha só Olha só Aí a queimada é branca Do Berto Erra a queimada Do Berto Aí vem trabalhando Agora Aí vem ajeitando Aí vem ajeitando Agora botou de laço Menino Eu quero ver agora É branca É branca do quarto É boa do quinto Fechou o três laço Fechou o três laço Eu quero ver a 170 Vai agora A faca E o queijo na mão Aqui tem que ser Aqui tem que ser Agora Aí vai passando Aí vai passando É borrada É borrada Menino Aí trabalhando Agora botou É borrada Eu quero ver ela Eu quero ver já Minha nossa Pode acabar Na tua mão Na tua mão Passeca o teu Caldemir Na tua mão Eu quero ver agora Tem que serrar Tem que serrar Tem que serrar Ah não tem que serrar Tem sobre aspa Tem sobre aspa Do Caldemir Tem sobre aspa Bandeira 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 Eu quero ver a bandeira Eu quero ver a bandeira Minha nossa O bandeira tá focado O bandeira tá focado Armada do Caldemir Armada do Caldemir Armada do Caldemir Eu estou aguardando, eu estou aguardando, é a Branca! 115, agora vem para ela, aí vem para a Branca, eu quero ver Jesus, vem firme, aí vem meio, vem polo, vamos para a Brissandra, vamos para a Brissandra, eu quero ver ela vem chegando, aí vem Santo Antônio do Impala e Assá, eu quero no meio, meu Deus Jesus, é a Branca, é a Branca Armada, observe a raia, observe a raia agora, aí passando é o segundo, a Branca Armada, o terceiro, eu quero ver melhor, ela vem meio, aceita o meio agora, e aí é boa, é boa, é boa, é boa, menina, vem polo, vem polo, vem a 170, vamos tubar, vamos tubar, aí vem a jantar, tem que serrar, tem que serrar, é boa, é boa, manda fechou o 3 aço, fechou o 3 aço, eu quero ver o 7 a 1 agora, aí vem trabalhando, é boa, é boa, do Cesar, eu quero ver Paulo, aí vem trabalhando também, agora manda, agora é Branca, é a Branca do Palo, eu quero ver o Jame, essa agora vem Jame, sou, vem ronado, eu quero ver o Jame, sou, vamo Rono, eu quero ver o Ronaldo, ela vem ronado, aí trabalhando o menino, ajeitando o garoto, aquele é o, é boa, é bom, é boa, é bom, aí vem chegando o Ronaldo, agora vem Rono vem Cladimida, eu quero ver o cara do garoto, aí vem o Ronaldo, aí trabalhando o Ronaldo, agora ajeitou o menino, manda a jogada, é boa, na tua mão, Cladimida, na tua mão, Cladimida, agora para 4 ganha, para 4 é primeiro, aí vem o Cladimida, é agora nunca mais, aí trabalhando o menino, manda a bola pelo Cladimida, Agora minha naça acabou, acabou Valeu, beijo de sábado Todos precisam cantar